Eu primeiramente desejaria Feliz Natal, a produção da TPA toda, aqui em especial, o meu caríssimo amigo, a minha família, em especial os meus filhos, a minha esposa, os meus pais, etc. E todas aquelas pessoas que diretam diretamente ao longo deste ano. Você vai segurar a pública, pois fala o nome dela. Não vou mensajar para comentar isso. Ela dispensa comentar a apresentação. A todas aquelas pessoas que diretamente sofreram connosco, comigo, ao longo deste ano difícil. A meus colegas da FETO à Polícia Fiscal, a todos eles, um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.